O maior segredo da minha vida foi quando eu tinha 15 anos. Era minha namorada. Meu padrasto era um homem muito religioso e vivíamos em uma comunidade pequena e conservadora, onde eu tinha que esconder meu verdadeiro eu. Eu precisava escapar. Então trabalhei em vários lugares para economizar dinheiro suficiente e frequentar uma universidade numa cidade maior. Lá eu poderia ser eu mesma, mas sem nenhum sistema de apoio, eu vivi na extrema pobreza e sofri constantemente. Mas então conheci muitas outras pessoas jovens, LGBTIQ+, que também sofreram para sair de casa. Foi libertador encontrar uma nova comunidade. Pela primeira vez na minha vida, senti pertencimento. Não posso voltar para casa de novo, mas na nova comunidade que criei, nós nos apoiamos incondicionalmente e celebramos quem somos. Agora nós temos uns aos outros. Obrigada. 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 Obrigada.